Olá, você que é radioamador aí, né, ó, segue o nosso novo lançamento aqui, ó, uma carga compacta e valente, ó, suporta 100 watts, tá, ou 150 graus, basta que atingir primeiro aí, ó, tá, ela é ideal pra uso em radioamador, sistemas celulares, combinação de equipamentos, né, divisores, etc, que precisa de uma carga de RF, ou pra uso em campo, em manutenção, vamos supor que vai dar manutenção numa antena, né, se a antena tá ruim ou não, você tira a antena, conectar a carga lá no topo da torre, e se consegue medir o cabo de RF, ó, se tá bom, se entrou água ou não, tá, um produto de alta qualidade, tá, ó, aqui é feito em aço e níquel, alumínio tratado, ó, parafuso de aço inox aparente, tá bom, tudo de aço inox, conector aqui de níquel, esse aqui é a versão UHF, vai ter a versão N macho, NFM aqui, essa daqui, ó, tá, ó, e diferencial do mercado que o nosso suporta 100 watts, enquanto os concorrentes aí tá com 50 watts, né, mesmo importado tá com 50 watts nessas dimensões aqui, tá bom, ó, produto de alta qualidade, feito para durar aí, tá, aí esse 100 watts aqui também recomendo que é de pico, tá, porque assim, a carga em si suporta 100 watts, só que como ele é compacta, ele vai esquentar, então você não pode ultrapassar os 150 graus, mas se for um breve emitido aí de urgência, ela suporta os 100 watts, tá bom, ó, e é isso aí, ó, todos os parafusos de aço inox, caixa aqui com banho de níquel, acompanhando o conector, os parafusos aqui também de aço inox, tá, ó, alta qualidade, tá, feito para durar, ó, empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, desenvolvendo aqui produtos aqui no Brasil, bom, ó, e gerando empregos aqui também, tá, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, ó, e deixar o seu like aqui, e algum comentário aí, por favor, ó, deixa no campo de perguntas aqui embaixo aqui, e vamos deixar também um link aqui, aonde comprar esse produto, tá, bom, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, de alta qualidade, você vai poder comprar aqui financiado no cartão de crédito, no boleto, tá, bom, ó, e vai com nota fiscal, tá, bom, muito obrigado, um abraço aí, e agradecer por você perder um pouquinho do seu tempo aí assistindo nossos vídeos aí, valeu, muito obrigado e até a próxima aí, tchau, tchau.